Sabe quem terminou, quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outra E quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Sabe quem terminou, quem disse acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Foi você Sabe quem se vingou Na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outra E quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou Depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Até mais E aí Legenda Adriana Zanotto